O que não vai faltar com Raul Gil? Os dois aqui estão sete. Eliana, hoje três da tarde, no SBT. Saiba o que o futuro reserva pra você. Um ano de riquezas, um ano de alegria. E alegria é o que não vai faltar com Raul Gil. É muito engraçado isso aqui. Eliana, hoje três da tarde, no SBT.